Olá a todos! Conforme prometido no último vídeo, vamos falar sobre este FPGA, que é o IceSugar Pro, desenvolvida pela Muselab. A placa conta com o FPGA LFE5U25F da Lettice Semicondutores, que é uma fabricante de FPGA que cultiva um grande reconhecimento por ter aberto o código de sua IDE, IceStudio, que merece ter uma apresentação no vídeo à parte. A placa custa hoje pouco menos de R$300, contando com o frete. Existe também a opção de comprar um kit da placa do FPGA junto com uma DOC com GPIOs, por menos de R$350, considerando o frete para o Brasil. Destaco a apresentação da DOC neste vídeo, que, inclusive, pode ser comprada separadamente na loja da Muselab do AliExpress, porque a DOC serve tanto para o IceSugar Pro, como para as placas ColorLite E5 e E9. Todas são da Lettice Semicondutores, e também da mesma família de FPGAs. Ainda sobre a DOC, no vídeo passado, onde eu apresentei o padrão PMOD de conectores, nesta DOC existem esses conectores PMOD para uso. Esta pinagem que estou apresentando serve apenas para a placa IceSugar Pro. Para a IceSugar Pro em particular, temos 10 conectores disponíveis, no total de 12 na DOC. O espaçamento entre os conectores PMOD duplos também é respeitado nesses headers. A quantidade de conectores PMOD disponíveis dependerá do modelo de placa que for conectada à DOC. Além disso, a DOC conta com um conector USB tipo C, que é ligado diretamente ao microcontrolador STM32F103, que é o tradicional microcontrolador da BluePill, que tem o papel de realizar a interface USB JTAG. Mas, infelizmente, serve apenas para as placas ColorLite E5 e E9, em virtude do contato de conectores de interface JTAG na parte traseira da placa Core. Além disso, a DOC conta com um botão de Power, e a DOC conta com um conector HDMI para a saída de vídeo. Sobre os conectores PMOD, nada impede que você mesmo faça seus próprios acessórios para a placa, como podemos ver um conector PMOD de cartão microSD e uma placa para a interface Ethernet dedicada. A DOC Ethernet, por exemplo, tem seu design aberto neste repositório do GitHub. Conforme mencionei anteriormente, se você utilizará a placa IceSugar Pro com a DOC, você não conseguirá realizar o upload da Bitstream usando a entrada USB tipo-C da DOC, porque os conectores JTAG da DOC não fazem contato elétrico com a placa deste FPGA em particular. Para realizar o upload, você poderá apenas fazer na entrada USB tipo-C da própria placa do FPGA. A parte boa é que a DOC não é necessária para realizar o upload, diferente do que acontece nas placas E5 e E9. Outra parte boa é que o procedimento para o upload da Bitstream é quase idêntico à da placa IceSugar Nano, que eu já apresentei aqui no canal, sendo necessário apenas clicar no arquivo da Bitstream e arrastar para a unidade de armazenamento em massa removível da placa. Muito semelhante também, como acontece na programação da memória flash da placa Raspberry Pi Pico. A parte ruim é que não há espaço para conectar um cabo USB tipo-C comum na placa do FPGA enquanto ela estiver conectada à DOC, a menos que seja utilizado um adaptador em forma de cotovelo ou algo parecido. As especificações técnicas do FPGA são boas, considerando o seu preço e os recursos que possui. Apesar da DOC ser opcional, ela é essencial em casos de necessidade de incorporação de periféricos. As especificações técnicas da placa são boas, considerando o seu preço. O FPGA em si possui 24 mil unidades lógicas e um PLL. A placa conta com uma memória RAM de 32 MB, podendo trabalhar em até 166 MHz de clock, com latência de até 10 nanosegundos. Memória flash, também de 32 MB, para a gravação da Bitstream, um cristal de 25 MHz para gerar o clock para o chip do FPGA, um LED RGB, um slot para cartão microSD, e mais 106 IOs para serem conectados à DOC. A placa, como eu já disse anteriormente, conta com o Ice Link, que é ligado nos pinos de interface JTAG do FPGA, e ligado no conector USB tipo-C da própria placa, dispensando a necessidade da DOC para sua programação. Além da programação, é possível também debulgar o FPGA sem a necessidade de comprar qualquer adaptador ou DOC, bastando conectar um cabo USB tipo-C. Além da ideia oficial, ela também recebe suporte da comunidade, através do IOSIS e do NEXUS PNR, para a geração das Bitstreams. Esta placa também recebe suporte a Olitex. Feita esta apresentação inicial, fique atento no canal para mais conteúdo sobre a placa. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!